Qual é a ideia família você pode treinar no YouTube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Bem, família, hoje vamos levar o motor ao sítio do Gengar, nesse caso vamos fazer o B16 no Gengar É o que é, não ouves mentir, literalmente já está feito, eu comecei a gravar já em cima, porque estava ali a ver que era para aquilo não bater no cofre nem nada Mas pronto, foi mesmo posto com muito cuidado, então só comecei a gravar já quando o motor literalmente já estava lá posto Mas pronto, vou-vos deixar aí com os vídeos e seguimos logo o vídeo, por isso subscrevam o canal se não é subscrito e é logo foi, demos O motor já a ir ao sítio, Ruben, cheirou-se, está complicado só para não estragar a pintura Só para não tocar a pessoa não tem nada Pedro, bom dia Vamos lá Bom dia o motor está no sítio pelo menos cheirou-se queres dizer alguma coisa já tá perfeitinho não responde a lado nenhum tá ok tá ali o Alcat scan o motor está no sítio o motor agora também já se catalisa o escap o escap o que faz aqui o apoio e já tá top a puxada da bateria e a puxada da bateria ainda não tá ainda não tá finalizado mas vai aí depois top tem que remeter e os terminais mas já fizeste o copé já já fiz hoje mostra aí como é que ficou no copé por isso vem já o copé já trabalhou também tá tudo ok por isso tá aqui tá aqui como podem ver no copé tá feito o copé tá pronto só falta a centra de linha dele mas pronto depois tem que fazer o mesmo a este aqui e é o que é vou montar agora os coletores de escape deixar já apontado no sítio e legal foi bem família vamos agora comprar uns parafusinhos novos viemos aqui a uma loja aqui perto aproveitei e comprei também ali massa para as mãos para oferecer lá o xeroz que eu já não tinha não aproveitei comprar ali quatro litros de massa também para lhe oferecer mas pronto compramos todos aqueles parafusinhos 10 as porcas 10 que é aquilo os parafusos todos cromadinhos que assim leva todos os parafusos novos cromados top tops bora lá o xeroz também foi barato foi três euros e tal por isso tá se bem bora 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 comida aí é de água foi temos aqui então quatro litros de massa vou deixar aqui que é para depois vocês surpreender eu e tá aqui então os parafusinhos todos novos vamos montar agora e vamos lá ver onde é que isso vai bem já metemos então aqui parafusos aqui temos os parafusos novos ali ali também aquela parte aqui também já tá tudo aqui os fender washers esse aqui estão pintados ainda mas já mandei vir todos novos assim portanto vai levar aqui nessa parte todos assim aqui já tem também novos ah é o que é comentem aí o que é que acham como tá a ficar a tampa não vai ser esta essa tá lisa vai ser outra tipo VHT com os respires que é para ir ali ao Alcat scan mas pronto coletores já estão aqui também por isso é o que é aos poucos tá aí Chico o que é que achaste disto aqui está a ficar fixe como eu disse se o Chico aprovou é porque tá bom então bora bora família demos as coisas já que assim tudo ao lugar só só para ver como é que ficava o radiador também tá aqui um tricor de alumínio que não é meu vou ter que comprar só para ver como é que as coisas iam ficar mas é assim que vai ficar mais ou menos só pois ali na na parte da admissão do filtro ainda leva aquela tampinha como eu fiz por isso é assim mais ou menos para ficar bem família e acabou o dia esqueci de gravar depois tudo o resto não é mas pronto vamos terminar o vídeo assim espero que vocês tenham curtido desse vídeo deixem um like é mais nesse caso só um update como tá o B né já tá montado num sítio agora é tratar das outras coisas todas para depois ver se dámos o arranque etc mas pronto pá ok já faltou mais mesmo obrigado a todos mesmo que deram aí o apoio que comentaram que deram o apoio as palavras todas para o tempo sempre responder a todos tendo sempre responder a todos comentários necessários eu não voltar a responder às vezes posso deixar lá e não não respondo comentários desnecessários mas é o que é família deixem o like subscrevam o canal e alegou foi família dame dame